Meu querido irmão Detão, São Paulo conseguiu uma vitória fantástica e o São Paulo lhe afundou o Flamengo. Datena, primeiro bom dia pra você. É assim, o São Paulo estava com cinco derrotas consecutivas, mas só jogou mal contra o Cuiabá. Tinha tido em Bahia 17 chances pra ganhar. O São Paulo, ele se reorganizou com o Delival Júnior, que é o nosso amigo, monstro sagrado. E eu torci por ele. Eu também. Eu gosto muito de São Paulo, porque eu morei no São Paulo um ano, eu fiz amizade com tanta gente. São Paulo foi muito importante na minha vida, né? E eu tenho, o meu filho falou, na minha carreira. E isso é muito legal. E o São Paulo ontem, é uma coisa impressionante que a torcida do São Paulo tá fazendo na Datena. 51 mil pessoas. É. É uma coisa impressionante. E aí... O Borumbi tava com a buvuca ontem. Não, é uma coisa impressionante. Isso já vai fazer dois anos. Também com o próprio medo do time também ter problemas de rebaixamento. E isso acabou. O Delival Júnior acabou. O São Paulo, ele tem muita chance de passar pra Copa do Brasil, que vai ser difícil. Contra o Corinthians, que tem a vantagem do empate. E o Corinthians tá muito bem. Mas você passar pras quartas de final da Sul-Americana, que o São Paulo já ganhou, é muito importante. Mas o São Paulo não pode ir pro Corinthians, pensar só em Sul-Americana. O que é muito pouco. O que é muito pouco. Mas ontem fez um jogo muito bom, enfrenta o Flamengo, que tá numa crise danada. Torcedores xingando. Jorge Sampaoli. Ele é uma mentira. Como treinador, eu nunca gostei dele. Desde a época que ele veio dirigir o Santos. Nunca deu uma entrevista, nunca falou com ninguém. É um treinador que desmonta qualquer esquema. Olha o que o Luiz Castro, do Botafogo, deixou pro outro português, pro Laje. Tudo bonitinho, tudo certinho. O Laje chegou no Botafogo, continuou fazendo a mesma coisa. A mesma visão de parte tática, parte técnica. Ontem, falando do Flamengo, cara, eu preciso fazer um gol. Eu tenho o centroavante, que tem 26 gols de um artilheiro. Eu tenho mais uma chance de substituir. Ele não coloca o Pedro. Então, ele não se preocupa com o Flamengo. Vingativo, né? Isso, ele é vingativo. E ele é um treinador que faz tudo o que o outro deixou de bom, taticamente. E ele é um treinador que aconteceu isso na Olimpíada de Marseille, aconteceu isso no Sevilha, aconteceu no Santos. O mesmo cara que trabalhava com ele, ele socou um torcedor de um clássico francês. Eu acho que o Flamengo foi muito mal. E foi o mesmo que bateu no peso. É, foi o mesmo. É por isso que eu estou dizendo. Mas é, aqui a gente não está comentando com o fígado sobre o Sampaoli. Eu não gosto mesmo do Sampaoli, porque ele é tudo isso que o Neto falou. Eu acho que ele entende de futebol menos do que as pessoas dizem que ele entende. Isso, isso. Ele arrebentou com o Sevilha, mas arrebentou com o Sevilha, quase caiu. E o Sevilha foi campeão. Se o Sevilha não contrata aquele bendiribar, o Sevilha caía para a segunda divisão e não ia ser campeão de Liga Europa, de nada. Ele ia cair para a segunda divisão, porque o Sampaoli destruiu o ambiente lá do Sevilha. Não só o Dedão fez um esquema tático bom, como ele destrói o ambiente. No Flamengo, eu acho que o Flamengo agiu errado. O Flamengo, a não ser porque a multa fosse muito alta. Mas quando mandou o cara para o Justa Causa ir embora, tinha que mandar o Sampaoli também, porque acorde a caçamba. Acorde a caçamba. É tudo a mesma coisa. Isso, exatamente. E você falou uma coisa que eu não tinha pensado. Eu até pensei, mas não sabia como falar. Ele tem muito nome e sabe muito pouco. E as pessoas falam muito disso aí, daquilo que ele fez no Santos, quando ele foi vice-campeão brasileiro. Aí, o Santos, que continua numa situação para cair para a segunda divisão, aí ficou sem imagem. Mas o São Paulo criou casca para a Copa do Brasil no dia 16. Jogão, hein? Nossa, vai ser um jogaço. São Paulo e Corinthians, dia 16, 7h30 da noite. Horário bom, né? É. Você sai do Brasil urgente e já assiste, pô. Para no Murumbi e você já vai lá. Não, eu pego o caminho contrário. Porque quem vai na direção do Murumbi, quem vai na direção do Murumbi, Deus me guarde. Agora eu pego o caminho contrário. É. Eu nem ligo o rádio, porque... Mas você já pode fazer uma... Você sabe que tem que fazer o que você fazia antes no esporte total, antes dos jogos. Você já vai fazer... Mete o Marcelo lá, mete o Lucas, mete todo mundo lá para dar informação. É. É uma boa ideia. O quê? É uma boa ideia. Vai estar lotado, Daterão. E a TV fechada, não é? É só a TV fechada. Então, ninguém pode reclamar que eu estou dando audiência para os outros. Pelo contrário, é uma boa ideia. Você é urgente. Mas aí você vai estar falando do trânsito. Por isso...